Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 5 de Minecraft com mods 1.16.5 E para o ultimo episódio transformamos isso em uma fila aqui perto de casa Bom, mas eu quero planos para esse episódio, sabe? Desculpa, vou pegar essa árvore Bom, hoje queremos bastante coisa para fazer, tá? Eu quero fazer isso, tá? Ai é o que eu irei fazer Ai eu irei quer que pegue mais pé, infelizmente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu prometo que a gente está com o próprio Minecraft nessa série, tá? Galera, eu prometo Mas bom, vamos continuar aqui Vamos voltar para casa Vamos lá Vamos trabalhar e acrescentar aqueles mods Que a fornalha aqui no Minecraft Galera, nossa modpack Vamos lá 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 Então, vamos lá. A gente vai pegar a madeira rapidinho. 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 A gente vai pegar a madeira. A madeira rapidinho. 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 A madeira rapidinho.